e aí vamos lá agora a gente tá dando continuidade ao nosso curso de livros gratuito e básico aqui no YouTube essa é a aula 47 nessa aula qual que é o tema a gente vai revisar os principais verbos nacionais é uma letra é e G H I J L L a gente vai revisar tá bom e aí e eu e um resumão quais mesmo que você precisa saber para se comunicar com tudo que tem essas letras tá bom então bora lá eu vou te mostrar a nacional então vem comigo e pautar não pautar ou pautar né pautar é que a pessoa não leio pautar se tá faltando e não tem algo exemplo aula pauta ok é ele ontem aqui na aula no estudo pautou e aí e ele é igual machucar né peri peri machucar um e pre-cuentar sinal pre-cuentar lembra entrar pre-cuentar então entrar 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 se significa pre-cuentar tá bom se você não o min birra o zustá opção sustar satisfação trazer以 e aí e e aí e aí e aí tea oiдержão eu e a vi nuar semá Murder dar uma coisa ela e aí e развimen e lá a múmala eu vou te copiar o sinal, tá copiando não hein, vamos lá, insistir, obrigar, exigir, insistir, interpretar, sem exemplar o trabalho profissional é interpretar, interpretação, tradução, ó, intérprete, tradutor, se ele, um texto, eu li, eu interpretei, interpretando o texto, eu li, eu entendi o que, eu interpretei como esse texto, entendeu? Jantar, significa comer e noite, comer e noite, a janta, falar, parliar, faz o P aí, parlar, parliar, piar, piar, piar de lugar, bota aquele leão aqui no outro, dedinho pra fora, piar, piar, exemplo, mas pi é só lugar, você não pode falar piar pelis não, dá pra ler já sobre isso, dá pra botão, tem a palavra piar pelis, hein, piar significa lugar, eu piquei aqui, você pipou na sua casa ontem, você pipou, entendeu? piar é só lugar, é se estabelecer em um lugar, agora tem também, os homens usam a falar piar, pra seguir piar mesmo, aí como eu sinalizo, piar, piar ou piar, piar, como o velho fala papirar, né, papirar, u, gi, sinal, u, gi, u, gi, u, gi, gritar, sinal, ris, sano, ra, grita, honra, sinal, honrar ou honrar, isso aqui honrar significa mesmo obedecer ou respeitar, né, Esse honrar aqui é tipo homenagem, entendeu? Imitar, sinal, copiar, copiar alguém, copiar, imitar. Imitar. Insultar, insulto, opensa. O pensa. Opender, opender, me opender. Várias pessoas me opendendo. Está vendo a direção? Você tem uma pessoa opendendo, uma, uma. Várias pessoas estão me opendendo. Entendeu? Inveja. Sinal, inveja. Inveja. De zoar. De zoar é tipo igreja, né? De zoando e orando. Par, par. Sinal. Ó. Outra barriga, cheia. Pingir. Sinal, pingir, ó. Bota aqui a pau da mão. Não é isso, não é isso, não é isso. É aquele medo dele, ok? Pingir. Lhanhar. É ganhar e receber ou é ganhar e conseguir? Ele, no futebol, o meu filho ganhou. Por quê? Conseguiu a vitória. O homem lá na eleição ganhou. Ele foi eleito. Ganhar é o presente que eu recebi. Eu ganhei. Guardar. Sinal. Guardar. 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 Vamos lá. Humilhar. Sinal. Humilhar. Me excluir. Incluir. Sinal. Incluir. Também entendo. Incluir. Também entendo. Incluir. Cada sujo pretende um sinal. Não é variação regional. É preferência mesmo particular de cada um. Nesse caso. Alguns incluir. Alguns faz incluir com is. Incluir. 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 É... Impereçar. Sinal. Impereçar. Impereçar. In-ve-en-tar. In-ve-en-tar. Sinal. Inventar. É que nem surgiu uma ideia. Ideia. Inventar. 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 Da ideia. Inventar. Inventar. Pri-a-i-vi-dai-te. Entendeu? É... Julgar. Sinal. Não é esse. Não é esse. Não é esse. É um dedo próximo do dedão. Ó... Julgar. Também é sujeito, juiz. Também é substantivo, julgo, né? O julgo. Também é o verbo julgar. Também é substantivo, justiça. Vamos lá. Pazer. Pazer. Mão de uma capiola, um em cima da outra. Pazer. Popoar. Popota, popota ou popota. Esse popota é quando é duas pessoas, não copotando. O que mais é isso? Isso é um grupo de pessoas popotando. Entendeu? Vamos lá. Gastar. É isso mesmo? Sinal. Gastar, ó. Passa a mão pra lá. Gastar. Guiar. Guiar alguém. Guiar algo. Guiar. Pode fazer assim. Pode fazer assim. Os dois quilos. O que é ignorar? Ignorar. Sinal. Ignorar. Peço a mão assim. Ignorar. Desprezar. Fui ignorado. Fui desprezado. Influenciar. Sinal. Influência. Influência. Eu influenci alguém. É isso. Eu fui influenciando, 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 influenciando. Várias pessoas. A repetição faz o plural. Tá bom? E também é movimento aqui no espaço. emperperir, emperperir é entrar, é cortar, entendeu, e duas pessoas batendo papo em livros, eu vou lá emperperir, eu corto a coleção, entendeu, ou eu atrapalho, exemplo, se você tá na hora da sala lá começando, você tá emperperir, atrapalhando na aula, você tá emperperir, entendeu, ir, 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 jurar, parece, prometer, prometer, tem lugar no Nordeste, Paris, prometer, mas no contexto religioso, você conhecia esse sinal aqui, olha aqui, você conhecia, promessa, é o contexto religioso no Nordeste, que usa promessa, e aí a gente nem conhece, é, legal, agora vamos ver os sinais para a letra L e também M, lembrar, 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 limitar, limite, limite, barreira, limitar, não, agora ainda não, livrar, livrar, é livre, livre, é substantivo, livrar, é um verbo, livre, é livre, é que pode, é permitido, livrar, e antes estava preso, e depois libertado, tá bom, lucrar, sinal, lucrar, sinal, lucrar, é assim, lucrar ou lucrar, 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 tá bom, na, chu, a, sinal, ó, na, chu, a, e vamos ter ir lá, Mandar, sinal, mandar, sinal, mandar, ou merlar, né, ou merlar, medir, sinal, medir, negue alguma coisa, misturar, sinal, misturar, pensa a mão aqui, se você deixar a mão aberta, vira, bagunça, bagunçar, misturar, amonquechada, misturar, pode fazer assim, misturar, pode, misturar, 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 nunca me usar, misturar, misturar, já me usar, tá bom, morrer, bater as botas, morrer, multiplicar, exemplo, e as menções de Deus se multiplicam na sua vida, exemplo, Deus quer mensuar, duas vezes mais, três vezes mais, quatro vezes mais, entendeu? Se for compreendo de matemática, multiplicar, exemplo, Duas vezes dois, é igual, cinco vezes sete, é igual, nove vezes sete, é igual, entendeu? Vou multiplicar, vezes, ler, sinal, ler, ler, e leitura, limpar, Posso falar limpar, porque é mais visual, posso falar limpar, faz sinal mesmo, limpar, 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 é, loalizar, em livra, não tem essa palavra só, limpar o quê? Procurar, saber onde, encontrar uma pessoa, encontrar uma visão, exemplo, é, você vai ver, sorrindo, quem sabe onde, quem sabe lá, quem sabe onde, até lá, quem sabe onde, quem sabe onde, quem sabe onde, entendeu? lugar, lugar não é lerbo, oita, eu, tam, tam, tamo lá, ma, u, ar, sinal, ó, e ar, agoniado, ma, u, depressão, ma, u, agonia, mas, a, sinal, mas, marcar, marcar, ou, marcar, esse é marcar, assim, e, marcar, e, é, eu tenho um cavalo, eu vou lá, pego, essa coisa, tem que ir, marco ele, né, marcar, exemplo, é, antes, a irmã gêmea da minha esposa, pegou um copaco e vidro, e, e, já, porque, no dia, ela, criança, brinca, bagunça, e aí, o risco, marcado, ela tem, até hoje, na vida toda, uma, marcar, entendeu, isso é marcar e combinar, vamos marcar e ir, passear, nem marcar, para a gente, vamos marcar para a gente passear, vamos marcar, a gente colheu aqui, precisa de um plano, marcar, entendeu, melhor, melhorar, é, é, e, melhor, melhor, é, grau comparativo, esse é melhor, porque, eu dois, eu dois, pincéis, pode, dois que é melhor, ah, esse é melhor, comparando com o outro, Melhorar, porque antes estava ruim, agora melhorou, por exemplo, minha irmã estava doente, depois melhorou, entendeu? Doente, melhorou, requerente de melhor, ok? Modificar é mudar, modificar algo. Então, mostrar, sinal, mostrar, apresentar, vamos lá, levar, sinal, posso usar esse para levar, posso usar isso para levar, posso usar isso para levar. Aí, se me trouxe até mim, me trouxe, me trouxe, me trouxe algo, listar, pá, 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 é uma lista, pá, 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 louvar, sinal, louvar, 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 quer dizer, louvar, amigos, louvar. Maltratar, é bater, maltratar, matar, sinal, matar, é morrer, a pessoa é concunda, né? Eu morrer, você? Não, eu matar, você, né? Morrer, não. Memorizar, memorizar, sinal, e colocar na mente, memorizar, memorizar, morar, sinal, morar, casa, morar, alguns lugares, pais, morar, morar, mora onde? Alguns pais, alguns pais, morar, os dois reconheceram. Lutar, aplicar uma luta. E por último, lutar, que a gente tem sinais diferentes, a gente tem luta, assim, que a gente tem luta, brinca corporal, tá? Um batendo no outro, passa assim, ó, um lendo no outro. Lutar, a gente vai ter lutar. E aqui, por exemplo, eu tô procurando trabalho, tô lutando pra conseguir trabalho. Tem lutar, exemplo, a unidade de filho tá lutando pra conseguir o direito, que colocar na lei, o sign-on-lite, aí explica os sinais, entendeu? Lutar. Com a unidade de filho tá lutando pra conseguir, que a escola meninui, entendeu? Lutar. E esse, o lutar de clássico da lua, né? Boxe. Então, esses são os sinais. Se você perdeu alguma coisa, ou não conseguiu, veja de novo, volta, assiste de novo, né? Eu mostrei rápido, porque é muito sinal, né? E esse sinal, a gente já viu já antes. Eu já ensinei antes, em outra aula lá atrás. Hoje é só lembrar o sinal, né? Eu aconselho vocês a fazer o quê? Eu já expliquei um gelião de vezes. Pega um pote, peça as palavras, coloca dentro, e vai revisando, revisando. Até que, principalmente, crie praias com esses sinais, né? Tem que contar uma história pra si mesmo, uma história sobre a sua vida, usando esses sinais. Você tem que ensar eles e saber usar, porque na hora que você comprar um fuso, depois de comentar, você já tá treinado, esses sinais. Porque, não é difícil. Olhando a ação doutora, você já conseguiu. Todas as aulas anteriores, você já conseguiu usar a sua doutora. Tá faltando só mesmo usar, você tem que ensar. Então, usa, 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 de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Um beijo, Deus te abençoe, um abraço e até a próxima aula. Vamo!